Música Então malta, como é que é? Vamos lá para o primeiro vídeo do meu 106 GTI Finalmente voltei a ter um vídeo do 106 GTI Agora, fiquem por aí Deixem já aí o like Façam já aí o vosso comentário O que é que esperam deste restauro Ou mini restauro Eu vou tentar ser breve Até porque o carro não voou muito material E também não tenho muita gota Está aqui, está a acender aquela luz da avaria intermitente do depósito Ora acende, ora não acende Música 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 Vocês acompanharam este projeto Desde o inicio Viram que eu comprei o carro É o carro com o dono Teve um toque traseira E o rapaz mostrou-me Tenho fotos... É que eu já sou cota, já tenho 35 anos, isto nos anos 2001, 2002, essas coisas assim, ir para a escola de GTI era uma paleta, era assim que ia de galardo. E se chegámos aqui ao leque à nossa amiga Alemanha e vai já uma segunda, vou mandar manter aqui aos 5000 e esmagar. Olhem lá este carro a puxar de origem. Se vocês sabem o meu nome ou não sabem a minha história. Tchau! Tchau! Tchau!